É aqui a gáezinha, velho? Eu acho que dá pra bater uma gáezinha, hein, cara? Pega, pega, pega essa aqui o que eu vou fazer agora, pega essa aqui o que eu vou fazer agora. Comprei, comprei. Ó, pega essa aqui o que eu vou fazer agora. Essa daqui já prepara o clipe. Pode chegar a fazer ou não? É. É B, é B, viu? É B. É B, pode confiar. Uma gáezinha na boca, Valtz. E aí.